Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo, esse é o videocast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. Não é de hoje que daqui do Brasil a gente olha para os Estados Unidos e busca respostas e também perguntas sobre o combate ao racismo. Essas eleições presidenciais da maior economia capitalista do mundo se dão entre um asqueroso Trump, que é um representante dos racistas, da extrema direita, da perseguição, da criminalização de imigrantes, da repressão policial e uma Kamala Harris, hoje vice de Biden, apoiadora intransigente do genocídio israelense contra a Palestina e durante os seus anos à frente da promotoria da Califórnia foi taxada de COPE, policial em português, por ser uma defensora dessa instituição que assassinou Breonna Taylor, Madeleine Miller, Brianna Greiner, entre outras mulheres negras. Enquanto muitos creem que para derrotar o trumpismo e a extrema direita basta conquistar poços de poder com pessoas negras, mulheres, nesse episódio a gente vai debater os limites e as contradições da estratégia da representatividade. Nesse episódio a gente vai explorar os significados dessa candidatura para as massas negras e mulheres da classe trabalhadora e refletir os desafios enfrentados para uma superação definitiva do racismo e do patriarcado. É isso aí, Flau. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto super polêmico e importante que é as eleições dos Estados Unidos e a gente vai falar um pouco do panorama para a galera entender o que está rolando lá nos Estados Unidos. Se trata aí de um embate entre dois partidos burgueses, dois partidos imperialistas, Partido Democrata, que é o partido imperialista mais antigo da história dos Estados Unidos, e o Partido Republicano que tem assumido já algumas eleições o protagonismo das políticas de extrema direita, mas que a gente sabe que em vários momentos se encontram tanto nos projetos econômicos quanto nos projetos de guerra e de ocupação a nível internacional. Eu acho que a gente poderia começar, falar de Estados Unidos nunca é um debate exclusivamente pousado dentro dos Estados Unidos, Estados Unidos é uma potência imperialista que tem, enfim, investidas bélicas e projetos de ocupação militar do mundo inteiro, então para falar de eleição dos Estados Unidos a gente precisa começar falando do panorama internacional. Plá, está rolando nesse momento a seleção com qual contexto dentro, fora dos Estados Unidos? Vamos começar um pouco por isso, um debate mais de contexto. Sim, meu, a gente voltou com tudo e com um tema quentíssimo, que é essas eleições dos Estados Unidos, a gente está há poucos dias das eleições, vai ser dia 5 de novembro, e está um cenário, inclusive, bastante em aberto, que vai levar, ainda que tem algumas pesquisas, as últimas pesquisas vão dando conta um pouco de que o Trump tem uma leve vantagem em relação à Kamala, mas o fato é que eles seguem bem aí na disputa, bem empatados, e em especial estava vendo umas notícias mostrando que em especial eles seguem bem empatados nos Estados pêndulos, que são aqueles Estados que não está definido ainda, para onde vai, enfim. Então, o cenário aí é em aberto. E só queria fazer um comentário antes, que a gente está falando em eleições nos Estados Unidos, e a gente acabou de passar pelo primeiro turno das eleições no Brasil, esse final de semana vai ter o segundo turno em várias capitais e em várias cidades, e também foi um primeiro turno que a gente viu de tudo, né? Pablo Marçal, Cadeirada, teve muitos, enfim, várias expressões aí, que acho que depois a gente também pode comentar aqui no podcast, a gente já pode dizer que foram eleições que mostraram aí fortalecimento de alternativas do centrão, da direita, da extrema-direita, com alas mais institucionalizadas, inclusive, e que mostra aí também uma conclusão que a gente vem tentando apontar aqui no programa, que é a ideia de que a conciliação de classes vem fortalecendo a extrema-direita, né? Que, enfim, aí eu acho que depois a gente pode trocar sobre isso, e eu acho que sobre os Estados Unidos, também a gente poderia falar de alguma forma que tem essa expressão, né? De como as saídas de conciliação e tudo mais vai fortalecendo a extrema-direita, e é o que você falou, uma situação internacional que segue bastante convulsiva e que atravessa as eleições, né? A gente tem que pensar sempre, acho que em especial, duas expressões, que é a guerra na Ucrânia e toda a ofensiva de Israel sobre a Palestina, né? No caso da guerra na Ucrânia, a gente viu agora uma certa ofensiva aí da Ucrânia, com bombas que são diretamente financiadas pelos Estados Unidos, né? Que é uma situação que segue também em aberto, assim, como vai ser, como vai se desenvolver ainda a guerra na Ucrânia, né? Que, enfim, que vem produzindo uma série de mortes, de tragédias, e as últimas notícias, inclusive, vão mostrando que tem até agora tropas da Coreia do Sul que vão passar a combater pela Rússia, e o que também começa a preocupar bastante os Estados Unidos. Esse é um dos temas que aparecem, que atravessa as eleições também, porque expressa uma certa oposição entre o Trump e a Kamala Harris, né? O Trump defendendo o fim de qualquer apoio a Kiev, né? Disse até que vai resolver a situação da guerra antes mesmo dele tomar posse, e a Harris dizendo que vai seguir com apoio financeiro à Ucrânia, né? Que faz, que o governo atual do Biden faz, né? E, assim, ainda que o Trump coloca isso, mas, assim, é claro que tem ali diferenças também nos republicanos, inclusive não tem uma fala de repudiar o Putin ao mesmo tempo, né? Inclusive, eu estava vendo também que essa semana o Putin fez uma declaração dizendo que acho que o Donald Trump está sendo bem sincero ao dizer que espera resolver o conflito da Ucrânia, e que declarações assim são bem-vindas e tudo mais. Então, enfim, acho que é uma crise importante ali, porque tem toda uma expectativa de gerações, inclusive, mais jovens de que se resolva mesmo a guerra e que se encontra, né? Essa tendência sempre de investidas militares dos Estados Unidos nesses processos de guerras e tudo mais. Então, acho que é um tema bem importante esse da guerra na Ucrânia, fora o tema da Palestina, que é central também, né? Para essas eleições. Sim, eu acho que tem um dado interessante da gente ver, Flá, que é a divisão entre os eleitores já definidos, né? Então, tem uma camada de eleitores que já decidiu seu voto no Trump e que é pelo fim do apoio à guerra à Ucrânia, né? Então, tem uma quantidade bastante grande, assim, ou de não saber, ou de diretamente ser contra o apoio à guerra e um setor muito grande de reconsiderar o apoio, né? Ou seja, que entende que é preciso ter uma redução ou, enfim, repensar as verbas que são enviadas e tal. Quando, do lado da Kamala Harris, o que a gente vê é o eleitor definido no voto dela, querendo seguir o apoio à guerra na Ucrânia, né? Seguir o suporte ali à Kiev. E o problema é que está para os dois, né? Porque a gente está falando de uma lição muito apertada, as últimas pesquisas mostram o crescimento do Trump, ainda com Kamala Harris à frente, mas com uma porcentagem muito pequena, assim, muito parecido com o primeiro turno de São Paulo, né? Aquela coisa super esgotadora que a gente viveu. E que tende a ser um cenário das eleições, não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente está falando de um cenário de polarização e que vão tornando os processos eleitorais, assim, bastante complicados, né? E, na verdade, os votos que Trump e Kamala disputam são votos de eleitores que estão críticos ao apoio à guerra. Em parte porque veem que é uma guerra que tende a se prolongar, que tem uma situação muito difícil. Já viveram experiências de guerra desse tipo, né? A gente está falando de um país onde a população acompanha os seus governos apoiarem várias guerras intermináveis, né? Iraque, enfim, então tem esse problema e também tem o problema do cenário econômico nos Estados Unidos, né? Ou seja, é uma população que está vendo direitos irem pelo ralo enquanto o governo financia com valores exorbitantes guerras de todos os tipos pelo mundo, né? A gente pode falar, por exemplo, do caso do apoio do governo dos Estados Unidos nesse momento do Biden ao genocídio da Palestina, né? Ao genocídio promovido pelo Estado de Israel contra a Palestina que alguns analistas chamam de guerra, um nome totalmente mal colocado, porque acontece ali, ali não tem uma guerra, tem um verdadeiro genocídio em curso, né? Uma violência de ocupação, cara muito típica, né? De processo de colonização que a gente já viu anteriormente. A própria Nações Unidas define o que ocorre na Palestina como apartheid há várias décadas, usa inclusive esse termo, né? Então, o que o governo dos Estados Unidos faz às gerações é apoiar o lado israelense dessa ocupação, né? Ou seja, apoiar a violência colonialista, a violência de ocupação do Estado de Israel, que é um Estado ilegítimo, não deveria existir, né? É um Estado de ocupação que não tem nenhuma história com aquele lugar, não tem nada, não faz o menor sentido esse Estado estar ali. O único sentido que faz é o de oprimir o povo palestino e de batalhar por algum tipo de influência ocidental do capitalismo imperialista estadunidense, britânico, dentro de uma região que é um enclave, né? Imperialista, bélico, ter alguma força de influência ali, né? Então, o que o governo do Biden já fez até agora, né? Com Kamala Harris como sua vice, foi até agora enviar cerca de 3,5 bilhões de dólares em apoio ao genocídio. Esse dinheiro foi usado de várias formas bárbaras, né? A gente está falando de drones que atingem edifícios e matam civis, essencialmente. A gente está falando de bombas que caem em hospitais e matam a população internada em hospital. Bombardeamentos feitos a campos de refugiados, né? Tudo isso foi feito com dinheiro estadunidense, francês, britânico. E aí também tem um importante debate dentro das eleições, né? Porque, ainda que haja na população estadunidense uma crítica cada vez maior ao auxílio, à ajuda do governo estadunidense à ocupação militar de Israel na Palestina, ou seja, a população está cada vez mais crítica. Houveram ocupações da juventude nas universidades contra o genocídio promovido contra o povo palestino, em defesa da resistência palestina. Tiveram uma série de pesquisas feitas aí não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro que mostram que Israel está na sua pior popularidade, numa série histórica. A pior popularidade do Estado de Israel se dá neste momento, né? E nesse contexto, tanto Harris quanto Trump defendem uma política intervencionista e de apoio ao Estado de Israel, né? O Trump, a gente não precisa nem dizer, é parte dessa extrema-direita que a nível internacional apoia Israel, tem a sua versão aqui no Brasil também, né? Dessa extrema-direita que carrega a bandeira de Israel como se fosse uma bandeira militante, sei lá, uma coisa bizarra, né? A bandeira de um Estado assassino, terrorista. E o Trump é, obviamente, representante dessa política, mas a Harris também, né? Inclusive, promete dentro da sua campanha de enviar o mesmo valor de ajuda ao Estado de Israel numa próxima gestão sua, né? Ou seja, já estabelecer um compromisso de seguir o massacre e o genocídio contra o povo palestino, que vale dizer, né? A gente tem um episódio aqui do podcast sobre esse tema. Não temos só um, né? A gente tem acho que uns três. O mais recente, a gente traz dados aterrorizantes, né? De que 65% dos mortos pelo Estado de Israel na Palestina são mulheres e crianças, né? As declarações dos governantes, ministro de defesa, líderes de exército do Estado de Israel, todos com uma visão bastante de que matar as mulheres é um... as mulheres são um alvo, porque ao matar as mulheres você consegue conter a continuidade, a propagação dessa população. Ou seja, os caras enxergam realmente que as mulheres e as crianças são os seus inimigos, né? Não se trata de uma guerra entre exércitos, né? Acho que isso é importante dizer. E esses números já se atualizaram totalmente, né? Desde quando a gente fez esse episódio, porque, na verdade, só veio se aprofundando. Uma situação agora ganhando novos capítulos, inclusive, no Líbano, né? Então, enfim, uma situação realmente... Dramática, né? E o que eu acho que é importante a galera entender é que a Kamala, ela tenta dialogar com uma juventude que tem se interessado por socialismo e tal, depois a gente vai falar sobre isso. E essa galera, esse eixo demográfico aí, que ela tenta dialogar, é um eixo demográfico crítico à política do Estado de Israel, né? Então, isso se consolida como um problema bastante importante no diálogo do Partido Democrata com a juventude. A gente vai poder falar sobre isso de forma mais detida depois, mas esse, o diálogo com a juventude talvez seja um dos grandes problemas tanto para a Kamala Harris quanto para Trump nessas eleições, né? Claro, vamos arrumar, então. A gente está falando das guerras, do efeito disso no pensamento geral da população em frente a quem apoia, etc. Um calcanhar de Aquiles, né? No debate do apoio histórico dos Estados Unidos a guerras que acontecem fora do seu país, é justamente a situação econômica interna do país, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso para a gente. A gente está falando do país onde se abre a crise econômica em 2008, tem muitas cenas clássicas e, digamos, representativas do que significa essa crise nos Estados Unidos, né? A gente tem muitos filmes, filmes ganhadores de Oscar, né? Que mostram uma população vivendo em trailers, vivendo na rua, morando dentro do carro, comendo exclusivamente ultraprocessados, porque não tem dinheiro sequer para comprar um pezinho de alface ali, né? Um assinho de alface. Ou seja, o que é a situação econômica que os Estados Unidos vive dentro desse período eleitoral? Nossa, você me fez lembrar do filme do Ken Lodge, do Você Não Estava Aqui, que eu acho que é bem representativo dos efeitos da crise, né? Nos Estados Unidos, assim, da mudança nas famílias e tudo mais, enfim. Então, sobre o cenário econômico, o que as últimas notícias, assim, desde o meio do ano estão dando conta é que a gente tem um risco de recessão nos Estados Unidos, né? Esse alerta foi acionado em especial devido à queda na bolsa de valores em todo o mundo e também devido a uma mudança nas taxas de desemprego, né? No próprio Estados Unidos. Então, tipo, em agosto, por exemplo, saiu um dado que mostrava um dado de emprego muito abaixo do que era esperado. Era esperado que tivesse um cenário de 185 mil novos empregos. Na verdade, esse número foi mais abaixo, foi 114 mil. Então, isso fez com que aumentasse a taxa de desemprego e se transformasse na maior taxa de desemprego dos últimos quatro anos. Mas, ao mesmo tempo, é um cenário que é de recessão, mas mais a médio prazo, não é um cenário de recessão já nesse momento e a curto prazo, assim, né? Alguns analistas, inclusive, estão apontando que a tendência é de, que eles chamam de soft landing, né? Que é uma desaceleração da economia, mas de uma forma um pouco mais controlada, assim. Enfim, a gente sabe que a tendência desses empregos que vão sendo gerados é de empregos cada vez mais precários, inclusive os Estados Unidos têm uma base de direitos trabalhistas, de, enfim, de regulação das condições de trabalho, que, inclusive, é bem inferior à do Brasil. A gente sabe o peso que tem o próprio tema dos sindicatos lá, que foi um tema, inclusive, que, para falar da juventude que você estava comentando aqui, a juventude da Amazon, do Starbucks, começou a se organizar para refundar sindicatos, que a gente estava chamando de Geração Únion. Inclusive, tem um bom episódio sobre isso. Enfim, que mostra, na verdade, essa face de como são esses empregos que vão sendo criados também no coração do imperialismo, né? Então, tem esses sinais de alerta na economia, porque é isso que você falou, o plano de fundo é a crise de 2008, que não se resolveu, né? Inclusive, essa necessidade de financiar guerras para aumentar as zonas de influência dos Estados Unidos no mundo, que aí vão revelando, na verdade, o momento que a gente está vivendo agora, que não é mais da hegemonia dos Estados Unidos sobre o globo, né? Que foi o que a gente sempre, nos últimos anos, a gente aprendeu, quando vai falar de globalização e tudo mais, você aprende lá que existe uma hegemonia imperialista dos Estados Unidos. Mas, na verdade, o que a gente está vivendo, a época que a gente está vivendo agora, na verdade, é uma época que já tem muitos sinais, mas, na verdade, da crise, né? Da decadência dessa hegemonia do imperialismo norte-americano sobre o globo, na verdade, que vai cada vez mais acelerando a guerra na Ucrânia e todo o conflito na Palestina. São expressões disso, na verdade, de como essas tendências bélicas no centro da Europa e tudo mais voltam ao cenário internacional e vão abrindo espaço para um cenário cada vez mais convulsivo internacionalmente. Então, eu faria esses comentários sobre a economia. Sim, Fla, eu estou buscando aqui para mostrar para a galera tanto o Você Não Estava Aqui, do King Lodge, quanto o Nomadland, né? Que são dois filmaços que mostram um pouco essa... Vou mostrar as capas para vocês aqui. A gente pode estabelecer essa tradição, hein? Todo episódio, uma dica de filme. A gente indica. Ah, eu acho ótimo. Acho que ia ser bom. Para quem está ouvindo só, gente, a gente está mostrando as capas aqui dos dois filmes. Você Não Estava Aqui, do King Lodge, e do Francis McDormand, desculpa, da Chloe Zhao, o Nomadland. Um é sobre um cara que está tentando lidar com a situação de crise e desemprego, adquirindo uma fábrica quebrada, né? E, enfim, tudo o que se desenvolve na relação com essa fábrica, com a família dele e tal. Filme super interessante, Sensibilidade de King Lodge, para tratar dos dilemas da classe trabalhadora e das crises e tal. E o Nomadland é um dos filmes mais sensíveis que eu já vi sobre o dilema da realidade da mulher frente às situações de crise capitalista, né? Uma mulher trabalhadora que tem que atravessar várias regiões dos Estados Unidos, como trabalhadora intermitente, para poder ter emprego, né? Ou seja, ela não consegue ficar alocada em um lugar para trabalhar, né? Ela tem que ir de trailer, de cidade em cidade, para poder pegar empregos sazonais, enquanto ela mora no trailer dela, né? Uma realidade que é bastante comum hoje em dia nos Estados Unidos. Acho que é legal... E que já mostra também as tendências dos trabalhos de aplicativo, né? Sim. Falei, 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 falei. Não, você não estava aqui, por exemplo, mostra muito essa realidade, né? Do trabalho de aplicativo, da entrega, de como tem uma precarização absurda do trabalhador, que nunca consegue, na verdade, ter uma jornada de trabalho, inclusive, definida, porque a jornada de trabalho é o que você vai fazendo, sem limites, assim. Então, acho que é bem expressivo também dessas tendências no mundo do trabalho desde a crise de 2008. Sim. Sim, acho que é legal para a galera tentar visualizar um pouco, porque às vezes a gente fala que nos Estados Unidos as pessoas imaginam aquelas cenas de filme em Nova York, né? Tipo, a realidade da classe trabalhadora não está nos cinemas, né? Ela está, né? Pela obra de alguns desses cineastas incríveis, mas é uma realidade que ela é bem ocultada ainda, né? O fato de que existe uma crise muito profunda, interna aos Estados Unidos, uma crise de hegemonia na sua relação com países onde tinha uma influência imperialista que está chocada, né? Está estremecida. Enfim, eu acho que isso tudo diz para a gente que quem vai governar, né? Governo, quem governar, a tendência é de desespero para aquelas trabalhadoras, né? Falar, não é uma tendência de tranquilização, de normalização da economia. E eu acho que, enfim, tem elementos ali da composição das próprias chapas que mostram uma certa tentativa tanto de Kamala Harris quanto de Donald Trump de mostrarem uma certa promessa para o capital mesmo, né? Do ponto de vista tanto do controle aos movimentos sociais, aqui eu vou me dedicar exclusivamente a falar do Walls, depois vou passar para falar do J.D. Vance. Mas acho que tem um fator muito importante, né, Flá, que é o fato de que esses processos de mobilização, de luta de classes, geração U, né, que é a geração dos sindicatos que você comentou, as ocupações nas universidades, as mobilizações por justiça, né, contra a violência policial, todas elas tiveram uma participação muito importante das mulheres, da população LGBTQIA+, e das massas negras, né? Por isso a gente traz esse tema para o feminismo e marxismo, né? Porque tem a ver com a gente tentar fazer teoria, elaborar ideias frente a um cenário concreto, que é o fato de que a gente está vivendo um processo eleitoral representativo, o fato de ele estar na chapa com Kamala Harris num momento onde a burguesia estadunidense teme que o avanço de um cenário mais difícil da crise econômica, né, leve a novos processos de luta de classes, onde as mulheres têm tido um papel muito importante, né? Então avançar em ter um cara como esse pra mim é um sinal bem claro que Harris dá à burguesia, né, estadunidense. Vou deixar você falar do J.D. Vance, Fla, que esse aí eu preciso respirar quando você fala dele, que é difícil. E sim, né, o J.D. Vance, ele foi quem o Trump mobilizou aí como vice, é um senador bem conservador, né, ele se autodenomina como um caipira pra dizer que ele é um conservador branco da classe trabalhadora e captar um pouco desse eleitorado, assim, que é o eleitorado que o Trump tá vendo como um eleitorado importante pra ele conseguir captar aí nas eleições, né? No Senado, ele tem apoiado, assim, políticas mais asquerosas possíveis, todas as possíveis, assim, que tenha, políticas econômicas, né, que são consideradas populistas, assim, né, que é bastante o tom também que o Trump costuma dar, né, um populismo da extrema-direita, e ele vem emergindo, inclusive, como uma pessoa ali cética, tá, em relação ao apoio à Ucrânia, também, né, que esse é um tema, como a gente falou, que atravessa aí as eleições. O Vance, ele introduziu projetos de lei, gente, pra suspender fundos federais pra faculdades que abrigavam os acampamentos pro Palestina, que a gente viu aí no começo, meio do ano, nos Estados Unidos, né? Então, imagina, cortar o orçamento das universidades, porque elas estavam, os estudantes estavam protestando em defesa da Palestina, então, ele foi um dos que introduziu projetos de lei nesse sentido, e também cortar financiamento de universidades que colocavam, que davam vagas pra estudantes imigrantes que não tinham documentos, assim, então, ele foi lá e colocou um projeto de lei também pra impedir que tivesse financiamento pra essas universidades, que mostra também bastante o conteúdo xenofóbico que a campanha do Trump tem, né? Inclusive, os últimos debates, todos o Trump fazendo falas absurdas, xenofóbicas, assim, muito fortes mesmo, colocando bastante essa figura do imigrante como o inimigo dos Estados Unidos, inclusive da questão da queda dos empregos, como se fosse uma questão, uma culpa dos próprios imigrantes, então, assim, esse conteúdo é um conteúdo muito forte da campanha do Trump, que é o conteúdo xenofóbico, né? Que também a Kamala Harris não vai responder por tudo o que significou também para os imigrantes o próprio governo do Biden, né? E o Vance, ele também ficou muito famoso recentemente no mundo inteiro, inclusive, porque ele teve uma polêmica, porque ele falou num programa da Fox News que ele escreveu os Estados Unidos como um país que sofria nas mãos de um bando de mulheres amarguradas que têm gatos ao invés de filhos. Eu! Muitas mulheres, né? E, assim, e era, tipo, claramente, né, estava falando em relação à própria Kamala Harris, mas, assim, o conteúdo aqui, meu, muito absurdo, né? Muito machista, muito, enfim, muito absurdo, que mobilizou vários setores do movimento de mulheres, várias artistas, inclusive, Oprah, Taylor Swift e todos os seus fãs foram muito contra, né? A Taylor Swift se pronunciou, né? Junto com isso, colocou também o apoio dela à Kamala, enfim, gerou também um cenário aí bastante forte nas redes, né? De rechaço a ele, porque, meu, uma coisa super absurda. Inclusive, quando a Taylor Swift se pronunciou, o Elon Musk, que é outro chorume, né, da humanidade, ele respondeu falando que ele poderia dar um filho para Taylor Swift, um negócio, assim, ultramisógino, muito machista, nojento, enfim, que mostra aí bastante quais são os conteúdos também que a extrema-direita está mobilizando e que segue muito forte o tema também das mulheres em resposta aí ao movimento de mulheres, né, com falas abertamente machistas e misóginas, assim. Nossa, totalmente. Eu vou mostrar aqui para a galera a resposta do Musk. Eu não sei como que as pessoas, como tem gente que, enfim, querida Taylor, você vendeu. Eu vou te dar uma criança e guardar os seus gatos como se fossem a minha própria vida. Eu. Cara, não é... O que dizer, né? O que dizer? É. Olha, eu acho que mostra muito isso, como que o tema de gênero, o debate de gênero, ele não sai da página 1 do mundo, né? Acho que é o debate essencial, né? E, na verdade, os dois partidos, cada um com a sua versão, um, né, uma versão de extrema-direita absolutamente asquerosa, que é o Trump com o J.D. Vance, né, num sinal, claro, de perseguição, né, ao movimento de mulheres, de tentativa de domesticar as mulheres a uma vida de... Como que falava a revista lá, a Veja era Bela Recatada e do Lar, né, com seus filhos. Aí tem todo esse movimento, né, dessas mulheres que são as esposas ideais, né, um movimento ultra-reacionário que a gente tá vendo também se pronunciar a favor do Trump, né, que são essas mulheres que vão loiras e tal, que vão na internet, fazem seus vídeos de influencer, falando como é maravilhoso ser uma mulher comportada e que tem os seus filhos e tal. Ou seja, é um bagulho totalmente nojento por um lado e por outro lado. O Partido Democrata com a Kamala Harris, com o Walls como vice, mostrando que também tá estabelecendo um compromisso de não ouvir, né, o movimento de mulheres, de atacar direitos que foram conquistados com luta, como é o direito ao aborto, né. Eu acho que vale a pena aqui a gente fazer um parênteses de quem é Kamala Harris. A gente já conhece bem que é Donald Trump, né, o cara que é o... era o justos estadunidense, né, o cidadão demitido, virou um... enfim, o dirigente de uma internacional de extrema direita nojenta, né, que a gente tá belamente representando nesse episódio com a imagem de uma laranja. Kamala Harris, eu acho que é importante a gente mostrar qual que é o currículo dela, né, porque muita gente ainda não conhece Kamala Harris, inclusive teve um debate, né, que foi bastante interessante aqui no Brasil de pessoas se posicionando em relação às eleições dos Estados Unidos e outras pessoas dizendo meu, não importa, eu voto no Rio de Janeiro, eu voto em Minas Gerais, tipo, foda-se o que acontece nos Estados Unidos. E na verdade não, né, gente, porque como a gente já falou, Estados Unidos é a polícia do mundo, né, então os caras estão no mundo inteiro matando gente, fazendo políticas de ajustes, né, impondo políticas de ajuste econômico pra vários países semicoloniais e coloniais do planeta, o que acontece no Haiti é efeito da política dos Estados Unidos, o que acontece com a reforma trabalhista da Previdência no Brasil é efeito da política dos Estados Unidos, né, agora, quando a gente analisa o que é Kamala Harris como vice do Biden, o que a gente vê é a promessa de um governo, Kamala Harris, também de ataques, né, Kamala Harris é a vice do governo que deu 3,5 bilhões de reais pra matar mulheres na Palestina, né, matar mulheres e crianças, e ela tem uma história de relação, por exemplo, com uma tentativa do Partido Democrata de se renovar, de restaurar uma certa legitimidade do Partido Democrata com um setor que veio participando de mobilizações e que se identificaria com a figura dela, né, ou seja, a gente tá falando aqui diretamente do movimento Black Lives Matter, né, O Vidas Negras Importam, que é um movimento que tem um auge em 2020, mas é antigo já e é um problema pro Partido Democrata desde o seu surgimento, né, porque ele surge no governo Obama por conta do assassinato de um jovem de forma muito parecida com o que foi o George Floyd, o Mike Brown, né, que foi o caso que estourou durante o governo Obama e sempre foi um problema pro governo democrata, pro Partido Democrata, como se relacionar com esse movimento que questiona uma política de repressão policial que não vai deixar de existir sob o governo do Partido Democrata, né, porque a gente tá falando da necessidade do Estado burguês de ter uma força, uma força policial, né, uma força armada que controla as tensões entre a burguesia e o proletariado, né, que funciona como uma espécie de mola, né, pra retomar aqui uma definição do Lênin, né, o que que é o Estado? O Estado é esse balcão de negócio da burguesia que conta com forças armadas especiais exclusivas a ele, né, no Estado burguês, a exclusividade da violência é do Estado, não é, né, ninguém tem direito de se defender de nada, né, inclusive você se defende de qualquer situação de, sei lá, de um ato, vem os fascistas batendo em você, você pode ser preso, você pode ser punido, etc., e a polícia, ela não tem como não cumprir essa função, né, dentro do Estado burguês. E a Kamala Harris, na verdade, na trajetória dela como promotora, né, ela era chefe da promotoria, né, na, 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 na história como advogada dela, né, ela cumpriu essa função, e ela era conhecida como a top cop, né, ou seja, a policial do topo, né, ou seja, como se fosse a promotora que representa os policiais ali no topo, porque os promotores estão acima, né, dos policiais no sistema judiciário estadunidense. E ela, ali, né, ela cumpria justamente essa função de defender os policiais, a instituição policial contra os ataques do movimento Vidas Negras Importam, e tentando encontrar formas de dialogar com o movimento defendendo a instituição policial. Tem muitas declarações da Kamala Harris que são clássicas desse momento, né, ela falando para as pessoas que seguir na rua só atrapalhava e ia gerar novas mortes, que era preciso voltar para as casas para deixar de ter essa desorganização que ia produzir novos confrontos porque os policiais têm famílias e precisam se defender, né, então ela era, ela foi essa personagem, foi assim que ela ganhou uma aparição política que colocou ela no status de poder ser vice do Biden, né, e na verdade não necessariamente só isso, né, também tem o interesse do Partido Democrata de trazer ela para cima para poder justamente dialogar com esses movimentos, né, eu não vou falar muito mais porque a gente já está aqui no meia hora aqui do nosso episódio, mas acho que esse fato ligado à relação da Kamala Harris com a questão da imigração, né, que é um dos temas mais importantes no debate da situação da crise social nos Estados Unidos, né, tem sido um polarizador entre quem se considera de esquerda e quem se considera de direita, que opinião tem sobre a questão da imigração, né, a gente está falando da imigração num país que é uma ocupação, acho que nem é uma coincidência que Estados Unidos apoia a ocupação de Israel, porque Estados Unidos é uma ocupação militar sobre um território indígena, né, o México, ele ocupava quase metade do território que hoje é os Estados Unidos, né, o México virou uma tripinha na América Central quando antes ele era, né, uma, uma, um país enorme que foi rapidamente ocupado com assassinatos e todo tipo de crimes cometidos com a ajuda de Hollywood fazendo os bang-bangs e transformando essa ação de invasão do território mexicano como se fosse uma ação de heroísmo contra a barbárie e a selvageria dos indígenas, a gente conhece muito bem essa história, ela ocorreu também aqui no Brasil e a gente sabe que ela é uma farsa, né, e a Kamala Harris ela foi diretamente responsável pelo controle de migração na fronteira Estados Unidos México, né, e como que ela se posiciona em relação a isso, né, ela disse que vai fortalecer essas fronteiras, né, que vai trabalhar para uma maior repressão dos setores, das pessoas que entram sem autorização dentro dos Estados Unidos, que vai continuar construindo o muro, gente, o muro era um símbolo do trumpismo, vocês lembram disso, né, a gente falava do trump e automaticamente vinha aquela imagem do muro com a cara do trump, bom, a Harris está agora dizendo que ela vai continuar a construção do muro, né, uma das, dos diálogos de campanha que ela tenta fazer com esse setor reacionário é de impedir a entrada de migrantes mexicanos nos Estados Unidos, quando a gente sabe que essas pessoas só estão entrando lá porque o país delas foi destruído pela política imperialista dos Estados Unidos e porque, na verdade, aquele território é deles, né, então, são pessoas que têm famílias separadas pela ocupação histórica que os Estados Unidos vai promovendo no país, assim, isso para comentar algumas coisas, né, não sei se você quer também desenvolver um pouco mais, daria para pegar do ponto de vista das crises que vão se abrindo, né, porque nenhum desses processos saem, ocorrem em silêncio, né, a gente tem setores que estão lutando por justiça, a gente tem setores que estão lutando pelo direito de entrar, viver, trabalhar e circular pelo país de imigrantes, enfim, como que é essa imagem da Kamala Harris frente a esses debates democráticos fundamentais quando a gente vê o eleitorado que ela está tentando dialogar? Sim, então, porque eu acho que essas eleições elas têm muitas, assim, tensões envolvidas, né, a gente viu, como você falou, a gente viu nos Estados Unidos uma luta fortíssima contra a violência policial, né, o movimento Black Lives Matter, que não foi um movimento, assim, obviamente, não é que hoje ele está, né, no mesmo nível que foi, mas, assim, foi um movimento muito profundo que deixou marcas que, tipo, hoje você tem que, né, ter, ali vai ter que responder sobre a violência policial, não dá mais para passar ileso sobre isso, né, tipo, tem muitas expressões, assim, uma juventude e trabalhadores, assim, que se politizam muito pelo tema do próprio racismo, assim, né, então, na época, inclusive, impactou o cenário eleitoral, não à toa tem a Kamala Harris como uma figura, né, ela foi uma tentativa de resposta, justamente, a essa luta que foi massiva, pela primeira vez, não se via tantas pessoas brancas, inclusive, em apoio à luta negra, enfim, questionou a polícia, né, tinha todo um debate sobre o fim da polícia, inclusive, enfim, então, a Kamala aí como uma tentativa de responder, inclusive, com muita cooptação, né, esses movimentos, assim, e aí, de lá para cá, a gente pode dizer, inclusive, que o tema da questão racial segue com muita força, né, tanto, acho que no sentido da politização, e como vai sendo, assim, a mesma geração que foi forjada com Black Lives Matter, é a geração também que vai se ligar com o debate dos sindicatos, é a geração que vai se ligar com o debate da Palestina, né, então, você vê essa continuidade, de alguma forma, nesses temas, né, e também segue do ponto de vista da própria violência policial, que segue a todo vapor, também, nos Estados Unidos, né, recentemente, teve até aquele caso escandaloso do Marcellus Williams, que foi um homem negro que foi executado pela justiça racista dos Estados Unidos, mesmo sem ter provas, na verdade, tipo, então, um negócio, assim, escandaloso no nível de autoritarismo, de racismo que segue nesse país, né, e agora, recentemente, a gente viu justamente esses acampamentos para a Palestina que foram, assim, impressionantes, né, realmente, meu, uma revolta estudantil pela Palestina, é muito emocionante de acompanhar, de ver isso, se deram aí no coração do imperialismo, ocupações de estudantes que se tenderam por todos os Estados Unidos, inclusive, uma das características é porque elas estavam nas universidades mais elitistas, aquelas que, tipo, todo mundo falava, né, se tivesse movimento para a Palestina, não seria nessas universidades que são as mais elitistas, e, na verdade, teve, né, com força, e teve que se enfrentar, inclusive, com uma repressão histórica do Estado, né, uma repressão histórica do Brasil, um movimento, inclusive, que gerou acampamentos para a Palestina em outros lugares no mundo, né, na América Latina, aqui no Brasil mesmo, a gente teve expressões da USP, da Unicamp, né, a Juventude Faísca também, acampando com tudo, enfim, que eu acho que mostra, assim, a força que teve esse processo, teve até o intelectual, o Kevin Anderson, que deu uma entrevista falando que ele não via nada parecido desde o movimento antiguerra do Vietnã, olha como é, né, profundo mesmo esses processos que vêm se expressando na... Oi? Me arrepiei toda aqui. Sim, não, muito profundo de ver esse processo que vem se gestando também nos Estados Unidos, que vai mostrando também o fator luta de classes, né, como entra também como um componente aí dessa situação internacional. E, obviamente, tem um rechaço muito grande da juventude ao Trump, né, o que ele representa, como ele é um cara que representa, assim, o que tem de mais asqueroso, né, mas também tem um distanciamento do partido democrata dessa juventude, porque, imagina, a juventude estava ocupando contra as próprias políticas dos democratas, as próprias políticas do Biden em relação à Palestina. E vários desses jovens seguem com simpatia pelo socialismo, né, há alguns anos vem tendo pesquisas nos Estados Unidos que vem mostrando essa simpatia pelos Estados Unidos, né, desde o, de 2020, as primeiras pesquisas até um pouco antes, na verdade, que vai mostrando esse aumento da simpatia pelo socialismo e se segue também, né, se expressando na juventude, só que a Kamala Harris, justamente, ela não pode dar nenhuma saída nesse sentido para se ligar com essa aspiração, porque é isso, ela é representante do Partido Democrata, né, é um partido, enfim, um partido que a gente chama do coveiro das mobilizações, na verdade, ele serve para, ali, para, quando tem mobilizações, para tentar cooptar essas mobilizações para acabar com elas, na verdade, um partido ultra-repressivo, a própria Kamala Harris, né, foi promotora em São Francisco, como você está falando, e apoiou o sindicato de policiais para manter a pena de morte na Califórnia, né, foi contra o tratamento adequado de gênero, né, de prisioneiros trans, né, ela defendeu que se criasse uma pena de encarceramento ou de uma fiança de dois mil dólares para os pais dos estudantes contra a evasão escolar, tipo, umas coisas, assim, ultra-reacionárias também, então, assim, não pode dar uma saída justamente a essa juventude, então, segue, assim, também sendo um componente nos Estados Unidos, como que atravessa, processos também de lutas e tudo mais, que, tipo, não tem uma saída por fora justamente de forjar uma esquerda que esteja ligada, que tenha independência de classe, que esteja ligada a esses processos e que dê vazão, assim, para essa juventude, né? Sim. É, eu acho que essa questão da pena de morte até poderia ser um tema aqui, né, do podcast, muitos casos de pena de morte nos Estados Unidos são efeito de feminicídio seguido de estupro, né? Então, fica aqui a promessa da gente pegar um dia esse tema delicado, difícil, e tentar mostrar como que é impossível que exista uma justiça pelas mulheres, né, pela vida de mulheres que passe por um caminho como esse, né? Enfim, isso porque alguns setores que defendem a Kamala Harris defendem ela no debate da pena de morte usando esse argumento, né? Mas não existe um caminho da luta contra o patriarcado que passe pela pela execução de pessoas, né? Acho que isso é uma questão, enfim, de princípio, acho que valeria a pena a gente ter um episódio talvez debatendo esse tema. Acho que a gente podia migrar, então, para falar um pouco sobre o Brasil, né? Porque esse debate chegou no Brasil, né? Quando estava aquele momento lá do Biden meio... Fazendo umas coisas meio estranhas, a galera começou a especular, né? Quem que seria esse novo nome e tal, e rapidamente ao perceber que Kamala Harris era a promessa do Partido Democrata para substituir a candidatura do Biden, houveram pronunciamentos por parte de setores do movimento feminista do Brasil, né? Acho que em especial valeria destacar três casos, né? O caso da Thalira Petrone, que é do PSOL, né? Deputada do PSOL, e o caso de ministras, né? Como Aniele Franco, Simone Tebet, né? Que também se pronunciaram comemorando a candidatura da Kamala Harris e saudando a possibilidade de ter uma primeira mulher presidente dos Estados Unidos e em alguns pronunciamentos até exaltando o fato de que seria uma mulher negra e tal, né? Eu acho que... Acho que esse debate, assim, ele é importante, a gente até falou um pouco antes sobre essa questão do balcão de negócios da burguesia, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de assumir um posto como a presidência de um país como Estados Unidos, né? que cumpre essa função no xadrez da economia global, né? De limitar direitos, restringir direitos em países diversos do planeta, lançar bombas, ocupar territórios, né? Exigir medidas de ajuste que levam a morrer de trabalhar, né? Como que a gente está vendo aqui no Brasil. Eu acho que, em primeiro lugar, a questão que a gente tem que debater é o que significa ser presidente dos Estados Unidos, né? Tipo, não está aí um cargo que seja possível se conquistar para fazer algo positivo pelo planeta, né? Você entra numa posição como essa e, na verdade, você está ocupando o cargo de representação do Estado burguês, né? Ou seja, você representa a burguesia, os grandes capitalistas, você representa o mercado das armas, né? O mercado da guerra, o mercado, enfim, dos juros, né? O capital financeiro que enfia juros goela abaixo da classe trabalhadora e tal. Você está representando essa galera e você está assumindo um cargo de poder executivo de um país que tem essa localização, né? Na economia política global, assim. Então, acho que isso é uma primeira coisa que, quando a gente vê essas declarações, a gente fala, isso aí não tem nada a ver com o marxismo, né? Porque o marxismo parte de que, para a gente poder ter qualquer tipo de transformação efetiva, é preciso se opor às figuras do regime, do Estado, as figuras são representantes do Estado burguês, porque essas figuras são os representantes da própria burguesia, né? Isso não significa não participar, por exemplo, de processos eleitorais ou não se posicionar em processos eleitorais. Vocês sabem, às vezes, estão aqui ouvindo e vendo duas ex-candidatas a vereadoras no último processo eleitoral que teve aqui no Brasil, né? Que foi o processo de eleições municipais. Agora, a gente nunca vai ver a participação nas eleições com qualquer ilusão de que entrar dentro do poder legislativo, por exemplo, pode ser uma transformação em si, né? Porque a transformação da sociedade se dá através da luta de classes, né? Da luta da burguesia junto com o movimento de mulheres, o movimento das negras e negros, LGBTQAP+, no sentido de lutar pelo fim do Estado burguês, do Estado capitalista, né? Então, acho que essa é a primeira questão que é importante limpar esse terreno, né? Não se trata aqui de um debate entre marxistas. Se trata de um debate entre marxistas e o que a gente poderia chamar de reformismo, que são essas tendências que olham para a realidade do sistema capitalista e acreditam que é possível melhorar o capitalismo, que é possível conquistar espaços dentro do Estado e tal, e com reformas e com propostas e leis e etc., aos poucos e transformando essa sociedade para ela ser uma sociedade mais igualitária. Muitas vezes, esses reformistas têm como referência Estados onde existe um certo bem-estar social, direitos sociais bastante amplos, né? Por exemplo, poderia pegar o caso da Dinamarca, Noruega, são países que são citados, né? O Suplicy gosta muito de falar da renda básica que existe, né? Não sei se na Noruega ou na Dinamarca, sempre fala disso. Você fala, bom, mas como que esses países sustentam, né, essa grana, esse PIB para poder dar esses direitos sociais para a população? É como um processo de colonização, né? São países que têm diamante, bronze, enfim, todos os minérios que vocês puderem imaginar na cabeça de vocês, eles controlam toda essa produção no mundo inteiro, inclusive, acidentes como Mariana, Brumadinho, tem dedo de capital dinamarquês, de capital norueguês, né? Então, essas condições de um capitalismo pleno, elas não são, não dá para ver com fronteiras nacionais, né? Então, óbvio, qualquer melhoria de direitos, a gente também vai ser a favor, né? Qualquer conquista de direitos, inclusive, porque muitas vezes vem da nossa luta, né? Mas a gente não pode parar por aí, porque o Estado não muda, porque a gente conseguiu mais um direito, né? Acho que isso é uma questão importante. E depois, essa ilusão da própria democracia, né? Eu vou passar depois para a Flá comentar um pouco sobre os debates específicos de opressão e exploração, né? Para a gente tentar pensar, bom, mas e tudo isso quando a gente pensa que é uma mulher negra? Ali em cima, eu vou deixar essa batata na mão da Flá. mas eu acho que uma última coisa que eu queria comentar é que essa ideia de que a democracia é a expressão da vontade do povo é uma ideia bastante ilusória, né? Ela é parte de um discurso, de uma ideologia do sistema capitalista de nos convencer de que essa participação nas eleições de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos dependendo de cada país, de que isso realiza a vontade do povo. Bom, em primeiro lugar, a vontade do povo ela é impactada por coisas que fogem de calendários, né? Se a gente pudesse ter uma eleição no meio daquelas queimadas loucas que aconteceram aqui em São Paulo e ali tivesse que decidir quem fica e quem sai, talvez as coisas seriam um pouco diferentes, né? Então, também tem a questão dos tempos. Depois tem a questão de como são organizadas, de como é organizada essa festa da democracia, né? Que, na verdade, quem se elege e quem tem potencial de se eleger não é qualquer pessoa. Por exemplo, a gente não pode sair desse dia que ah, eu vou ser candidata a presidente amanhã quando abrir o processo. Não, porque você tem que ter partido. Você tem que ter legendas, tem que ter verba eleitoral, né? Ou seja, é toda uma estrutura de um regime feita para favorecer os candidatos que têm apoio da burguesia porque é caríssimo. Gente, legalizar um partido é caríssimo. Fazer um processo eleitoral que chegue em milhões é caríssimo, né? É tempo de televisão. Enfim, é uma série de mecanismos que são construídos ali para que tudo seja muito difícil para a classe trabalhadora e para os setores independentes da política poderem participar. No caso dos Estados Unidos nem se fala, né? Ali a gente tem um bipartidarismo inclusive, né? Um bagulho assim muito mais brutal de como é repressor e reacionário o processo eleitoral. Isso tudo faz com que a democracia não seja a vontade do povo, a soberania do povo. A democracia ela nada mais é do que uma ditadura da burguesia sobre o proletariado com uma aparência de decisão democrática. Gente, vou assim para terminar e passar para falar. Se eu falo para você ó, gente é muito democrático aqui na minha casa você pode escolher dois pratos de comida diferentes tem batata doce purê de batata doce purê de batata inglesa. Bom, só tem essas duas opções cara, não escolha, né? Quando você tem essas opções você não está escolhendo, né? Você não está tomando decisões você não está debatendo livremente você não está tendo o direito sequer de revogar o mandato de alguém que você elegeu você não está tendo o direito de acompanhar o mandato dos seus candidatos e poder decidir em assembleias de base em assembleias locais em eleições diretas que aquela pessoa tem que sair porque ela fez merda nem isso você pode fazer o cara vai lá e assedia uma vereadora aqui em São Paulo e para ele ser deposto do cargo dele na LESP ele tem que passar por um processo dentro da própria LESP não é a gente que decide que aquele cara tem que sair daquele cargo é os mandatários daquela casa ou seja, é totalmente antidemocrático eu acho que essa é uma questão muito importante da gente dizer e quando essas pessoas falam isso o que elas estão fazendo é fortalecer ilusões na própria burguesia como se a própria burguesia pudesse ela ao financiar a candidatura da Kamala Harris oferecer soluções para as mulheres negras mas a burguesia nunca vai oferecer soluções definitivas para as mulheres negras a gente está no ano 2024 galera já deu para entender que os caras não estão oferecendo soluções fala um pouco sobre enfim como que é o fato de ser uma mulher negra muda então o problema aí do nível de democracia das democracias não né então esse é um tema muito importante eu acho o tema da representatividade claro que assim é muito chocante ver que de fato existe uma ausência negra em vários espaços você vai receber isso nos parlamentos enfim em vários espaços sociais inclusive aqui no Brasil é muito chocante o Brasil faz maioria negra e você vai ver o parlamento meu é terrível né assim então tipo é de fato isso é um fato né e que serve justamente para construir um certo imaginário social de qual que é o lugar adequado para os negros e para as mulheres na nossa sociedade né por isso que eu acho que é tão importante a gente retomar a história dos negros das mulheres das LGBTs né mostrar que o nosso lugar é sujeitos da história é esse o lugar daqueles que sempre se revelaram sempre foram protagonistas de processos de luta de luta de classes e não foram espectadores aí dessa dominação da burguesia agora eu acho que existe uma grande armadilha no debate da representatividade porque assim eu entendo esse anseio das pessoas falarem meu precisa não é possível que num país que tenha por exemplo o Brasil maioria de negros tipo a gente vai ter essa câmera agora é muito importante a gente ver essa armadilha porque é a discussão a diferença entre opressão e exploração porque opressão justamente tem vários grupos sociais que são subordinados por outros grupos né e como as mulheres os negros e isso atravessa diferentes diferentes classes sociais então mesmo na burguesia vai ter mulheres e negros mas a diferença disso para a exploração né que é justamente a partir de uma visão marxista aquilo que divide a sociedade né entre burguesia e proletariado que nos coloca ali contrapostos né no antagonismo inconciliável de interesses e isso é muito importante porque se a classe social nos separa não tem gênero e raça que pode nos unir na verdade né e esse é um tema importante porque o fato da Kamala Harris ser a vice-presidente hoje dos Estados Unidos ser a candidata agora para para as eleições não transforma ela numa representação numa alguém que realmente representa as mulheres negras na verdade transforma ela na primeira mulher negra que bombardeou a Síria esse é um fato da Kamala Harris né ou seja numa representação que serve ao imperialismo porque daí o imperialismo fala né a gente tem aqui uma representante das mulheres negras mas não a gente tem que mostrar que não nos representa a Kamala Harris e são muitos exemplos de mulheres e de negros que são parlamentares que são até chefes de Estado né e isso em si não muda nada para a vida das mulheres e para a vida dos negros pelo contrário então a gente tem exemplo Angela Merkel na Alemanha oprimi e explora imigrantes é é o próprio Obama foi o presidente dos Estados Unidos que mais deportou imigrantes na história né o Brasil a gente teve expressões inclusive da extrema direita da direita tradicional a gente teve Damaris Joyce Hasselman Holiday tipo não que acho que são exemplos que não nos deixam mentir na verdade né ou a gente poderia pensar mesmo a Dilma quando entrou aqui no Brasil que tinha toda uma expectativa né do que seria a primeira presidente do Brasil e que não avançou em pautas elementares da luta das mulheres justamente em nome dos acordos com as forças mais reacionárias com a burguesia que o próprio PT fez então acho que esse debate sobre opressão e exploração é muito importante ver justamente de qual lado que esses setores estão né pra gente pensar esse tema da representatividade porque não nos representa ou seja justamente são representantes na verdade da própria burguesia do imperialismo representantes das políticas mais horrendas né e muito se fala também assim de furar o teto de cristal né que é uma ideia de que muitas mulheres precisam quebrar o teto precisam chegar em alguns cargos de poder mas o que a gente tem que debater aqui justamente é que colocar mais negros mais mulheres em cargos de chefia em cargos de poder pra serem exploradores de outros tantos negros e outras tantas mulheres não significa justamente um avanço pra luta dos negros e pra luta das mulheres eu lembro de muitos vídeos que você fez Leth que você dizia o problema dessa discussão do teto de cristal e do topo é que quando você chega no topo você olha pro chão e o chão vai estar sujo de sangue é um sangue que é negro é feminino e LGBT então é disso que a gente se trata quando a gente tá falando de uma representatividade que é separada da discussão de classe justamente né então o que eu quero dizer é não é só ocupar os espaços mas com que conteúdo você ocupa esses espaços é pra denunciar o parlamento ou é pra ser parte dele e passar as políticas da própria burguesia né então pra que a Kamala Harris pode ocupar agora o cargo de presença dos Estados Unidos pra bombardear as meninas palestinas isso não tem nada a ver com a luta negra e com a luta das mulheres então acho que esse é um tema muito importante que atravessa as eleições dos Estados Unidos que também se expressa no Brasil e que a gente tem que debater com a esquerda aqui que tá totalmente entregue a essa perspectiva que joga no lixo a luta da classe trabalhadora e das mulheres se tem essa perspectiva de não ver nenhum problema em apoiar uma representante que tá sendo parte de assassinar mulheres e crianças na Palestina Sim, acho que não daria pra falar melhor do que você falou Flá, eu vou só pra gente não estender tanto mostrar dois episódios que a gente debate nosso episódio de lançamento opressão e exploração aqui do podcast e o episódio 27 que é o feminismo liberal onde a gente explica né o que que é essa tendência do feminismo que busca nos convencer de que o caminho pra libertação das mulheres está em melhorar o capitalismo em transformar o capitalismo em um capitalismo com chefes mulheres donas de empresas mulheres e que na verdade isso tudo não muda nada né pra grande massa de mulheres oprimidas e super exploradas no trabalho doméstico no trabalho por aplicativos né que a gente vê também que já é hoje bastante feminino em toda a indústria alimentícia né daria pra citar várias categorias aí que são majoritariamente femininas e que não muda com uma no poder acho que Flá fechamos eu acho que queria agradecer aí galera a gente tá voltando com a nossa terceira temporada do videocast feminismo e marxismo com Flávia Telles e Letícia Parks lembrar aí o pessoal que nos ajudem contribuam com o Esquerda Diário pelo Pix campanha id arroba gmail.com sigam curtam compartilhem se você acha que esse episódio tem muito a ver com alguém que você conhece com uma amiga colega de trabalho vizinha fale sobre eles fale as ideias do feminismo e marxismo gente pra fechar o nosso episódio Solana Trindade negros que escravizam e vendem negros na África não são meus irmãos negros senhores na América serviço do capital não são meus irmãos negros opressores em qualquer parte do mundo não são meus irmãos só os negros oprimidos escravizados em luta por liberdade são meus irmãos pra esses eu tenho um poema grande como Nilo eu tenho um eu tenho um a eu tenho um